Que é mais rio quente, que o Chico se vê, o Chico se sentirá, não tô entendendo, deixa o pai mexer de mão, mas tem que mostrar seu talento. Marina Rui Barbosa está mostrando seu talento e rebolado por onde passa. Ao lado de Jesuíta Barbosa, a atriz deu o que falar na noite da última segunda-feira em Justiça, nova minissérie da Globo. As cenas quentes da artista na trama, como dizem por aí, quebraram a internet. A nudez da famosa foi um dos assuntos mais comentados na web, além, é claro, da chocante cena da morte de sua personagem. Este semblante, respirando fundo, provavelmente é assim que Demi Lovato está neste momento. Isso porque a estrela está sendo processada pela banda Sleigh Bells por violar direitos autorais na música Stars. De acordo com o grupo, o trabalho seria uma cópia de Infinite Guitars, canção de 2010. Na ação, a banda alega que as músicas são virtualmente idênticas e que ultrapassam o patamar de coincidência. Problemão para a cantora resolver. Após toda a polêmica na justiça envolvendo a acusação feita contra seu ex Lirio Parisotto, Luisa Brunet agora resolveu lutar contra o Facebook. Isso porque a modelo foi atacada por internautas em seu Instagram, rede social que também pertence ao famoso Mark Zuckerberg, quando revelou que sofreu agressões de seu ex-companheiro e quer que a empresa divulgue dados cadastrais dos usuários que a ofenderam. O novo processo foi aberto no início deste mês. As coisas não estão nada fáceis na vida de Brunet, não? Não tem nem um mês que Daniele Vinic e André Gonçalves assumiram que estão juntos e já estão preparando tudo para oficializar em união logo, logo em outubro. A dupla irá se casar no civil e está buscando até um apartamento para viver junta. A cerimônia será realizada com a presença apenas de familiares e amigos mais próximos. A aproximação dos famosos aconteceu durante a participação deles no Super Chef Celebridades do Mais Você da Globo. Em viagem pela Europa, os pombinhos até trocaram alianças. Felicidades ao casal!